Salve rapaziada, seja todos bem vindo ao canal MacGames, aqui quem vos fala é o meu desenvolvedor do Sunset 3D, e hoje nós estamos aqui para fazer uma viagem no mapa Eldorado, vamos usar esse marco polo aí, fusão aí, 1600, se não me engano é um 1600, então vamos usar uma viagem aqui de teste aqui no mapa também, para dar uma olhada como é que está o gráfico aí, que a gente sempre está dando uma olhadinha nos mapas DR também, cuidando do nosso gráfico Bull, gente, estamos usando o gráfico Bull, gente, está fazendo. É aí parceiro, está carregado e boa viagem. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.